Olá, quanto tempo dura um trauma na cabeça de um ser humano? Quase 20 anos se passaram desde o sequestro da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Aconteceu em 2001, o Brasil se comoveu. Apesar de ser o sequestro da filha do dono do SBT, todos os canais pararam, o Brasil inteiro parou, só se falava nisso. Quando vai acabar? Mas acabou. O sequestrador foi preso depois de ter invadido a casa de Silvio Santos. No segundo sequestro, tudo se resolveu, mas os traumas ainda continuam na cabeça de Patrícia Abravanel. No jogo dos pontinhos, a apresentadora foi questionada sobre seus medos e depois de uma forcinha do pai, Silvio Santos confessou que ela ainda tenta superar o medo da violência. violência no Brasil, mas com certeza deve ter sido por conta do sequestro. Patrícia não citou exatamente o sequestro que aterrorizou sua família quando ela tinha apenas 17 anos, mas deu algumas fichas de que isso ainda mexe bastante com ela. As vezes, quando estou fora do Brasil, eu saio do supermercado sozinha, às 11 da noite, sozinha, hein? Pego o carro, vou para casa, tranquilo. Aqui não tenho coragem de fazer isso. A filha do dono do SBT ficou sete dias afastada de seus familiares em cárcere privado. Após inúmeras tentativas, conseguiu se libertar do sequestrador, que terminou invadindo a mansão da família e mantendo o patriarca sobre a mira de um revólver. O Brasil parou, o governador, o presidente, muita gente se mobilizou para o fim desse sequestro, que acabou bem, entre aspas, anos depois, um tempo depois, o sequestrador acabou morto. Mas, Patrícia continua com o trauma. E você, quanto tempo dura o medo de uma pessoa, um sequestro, um assalto? Será que ela vai conseguir superar? Será que o Brasil vai mudar? Ou será que a gente vai continuar assim, vivendo no medo? Bloco Social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.